Boa tarde a todos. Uma grande escola de medicina, ela certamente tem no seu patrimônio, como um dos elementos mais importantes desse patrimônio, o seu grupo de pessoal, docente e não docente. Nesse sentido, a nossa escola pode se considerar abençoada, porque desde os primórdios, ela teve um grupo de pessoal extremamente dedicado, que praticamente dedicou a vida por essa escola e que foi uma característica que se perpetuou ao longo do tempo. Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado e chega um momento em que essas pessoas que dedicaram grande parte da sua vida integralmente para essa instituição, são obrigadas a se aposentar. Mas nós não poderíamos deixar de passar esse momento, como tem sido feito já há vários anos nessa instituição, e aproveitar a última reunião do ano dessa congregação, para deixar registrado de maneira muito forte o enorme respeito e gratidão que essa instituição tem pelo trabalho de todos esses professores e funcionários que se dedicaram a ela durante a sua vida. Nesse ano, nós temos um grupo de aposentados que incluiu o auxiliar de materiais da Dejalma da Mota, os professores, incluindo a professora Alcione Artioli Machado, a professora Antônio Carlos Pereira Martins, a professora Cláudia Maria Leite Mafei, a professora Constância Olivier, o professor Francisco Juarez Ramalho Pinto, o professor Hélio Vanucchi, o professor João Antônio Granzotti, o professor Jorge Cury de Almeida, o professor Lourenço Galo Júnior, a professora Maria Cristina de Oliveira Salgado, a técnica de laboratório Maria Lúcia Machado, a professora Marta Edna Holanda Iasli, o professor Reinaldo Rodrigues, o professor Roberto Paceto Falcão e o professor Salim Moisés Jorge. Eles serão agora homenageados de uma maneira bastante singela por essa instituição, através de uma pequena homenagem que será entregue pelos respectivos chefes de departamento. e nós começamos aqui pelo pelo departamento de pediatria com o professor Luiz Gonzaga Tônio. Professor Tônio, por favor. Bom, o departamento de pediatria sente honrado e ao mesmo tempo feliz de homenagear o professor Salim, que dentro do departamento e dentro da neonatologia nacional é um ícone e tem representado para nós um exemplo de conduta não só pessoal, como acadêmica. Então, eu gostaria de primeiro entregar para o doutor Salim essa homenagem. doutor Salim foi quase meu orientador eu quase fui neonatologista por conta do doutor Salim e do doutor Arthur depois eu acumudei de rumo. E o professor Granzotti que dentro da carreira dele e dentro do departamento contribuiu muito ele que deu continuidade ao setor de cardiologia infantil que foi iniciado pelo doutor Fagione e no qual sem a parceria sem o trabalho do professor Granzotti com certeza nós não teríamos hoje um setor de cardiologia infantil no departamento. Então, eu queria também agradecer o trabalho do professor Granzotti e todo o empenho que ele desenvolveu durante a carreira dele. para o professor Salim gostaria de fazer essa palavra Bom, eu agradeço muito que tem um grupo aqui muito que sabe que a gente se emociona quer ver a gente chorar aqui mas eu tenho que agradecer muito essa faculdade e essa faculdade que deu oportunidade para muitas pessoas alcançarem posições universitárias e pessoas que numa época longínqua não pertenciam a parte mais economicamente favorecida e é por isso que nesse momento eu faço agradecimento à escola pública que deu chance a pessoas como eu e os meus colegas da época frequentarem a universidade também pública e me deu oportunidade de conviver com pessoas que também vieram de classes menos favorecidas e que tiveram a oportunidade de mostrar o seu valor quando cheguei nessa faculdade para fazer minha inscrição para vestibular eu tive a oportunidade de conhecer a Dacélia Bonilha uma pessoa extraordinária na sequência nós tivemos também oportunidade de conviver com gênios que deram suporte àquilo que a gente podia fazer através da sua criatividade e aí a gente faz uma louvação ao grupo de mulheres que deram sustentação a esta faculdade e que foram exemplos de superação nós tivemos além da dona Célia muitas outras pessoas pessoas a Elza na pós-graduação nós tivemos dona Alda na secretaria desta faculdade e nós tivemos outras pessoas que tiveram criatividade e genialidade e dar suporte para as nossas necessidades eu não poderia deixar de agradecer a pessoas como o senhor Jorge Visconti que muitos aqui não conhecem que deu muita ajuda para nós nos nossos trabalhos de investigação de mestrado doutorado o nosso Guido Brandt que era outro gênio na sustentação dos empreendimentos do nosso laboratório de microtécnica o senhor José Brits que era outro gênio que deu sustentação a quase toda a faculdade permitindo que os nossos grandes professores dessem continuidade às suas pesquisas através das suas invenções e tivemos outras pessoas que tiveram demonstração de amor a essa faculdade muitos aqui talvez não se lembre do senhor Luiz que nos embates desta congregação que já teve muitas muitos embates calorosos nos favorecia servindo um cafezinho para nós aqui que era aquele momento de resfriamento de tensões e que precisaram apresentar compulsória porque porque estava se expondo a riscos mesmo após a sua aposentadoria na sua vontade de vir servir a esta faculdade então eu não poderia deixar de agradecer a esse pessoal pelo exemplo e pelo muito que fizeram a esta faculdade de medicina sem falar dos nossos professores professor Wojc que fez a escola de pediatria que nós seguimos professor Aurélio Lourenço professor Ferreira Santos e nós teríamos aí toda uma lista a apontar não só de professores que chegaram a cátedra ou titulares mas outros exemplos de professores que talvez se tivesse tido oportunidade chegaria porque tem um merecimento para isso nós tivemos professor Fajoni professor Raia no nosso departamento nós tivemos professor Veríssimo professor Renato Godoy e tivemos professores da área básica que deram a gente a base necessária para podermos fazer um curso de medicina que era oferecido em nível de excelência então professor eu agradeço muito esta oportunidade e parabenizo a direção e a faculdade nesta comemoração dos 60 anos da sua instalação na homenagem que fizeram aos pioneiros docentes que eles são muito merecedores eu não preciso dizer quão importante é esta faculdade na minha vida mas podem ter certeza que a gente ama muito esta instituição e deseja que ela continue trilhando este caminho de sucesso este caminho de seriedade e de compromisso social muito obrigado a minha faculdade de medicina eu quero desejar para vocês um feliz natal e um ano novo cheio de luz e com muita felicidade mas a felicidade imensa que nós tivemos oportunidade de viver no domingo de manhã muito obrigado Fica difícil falar depois do colega Salim porque realmente ele já disse muito do que eu gostaria de dizer e eu não gosto de ser muito repetitivo mas ao longo dessa nossa trajetória aqui dentro dessa faculdade há 50 anos vários colegas ainda da mesma classe e aqui se aposentando as emoções são muito grandes que fica difícil de falar com muita propriedade mais realmente nós tivemos aqui grandes professores que souberam dar-nos uma formação ampla munindo aquele tripé de assistência pesquisa ensino e figuras inesquecíveis que aqui estão representados pelos seus alunos e souberam da continuidade a toda essa herança inestimável que está sendo no meu ver muito bem conduzida né pelos atuais professores professores e e eu quero também cumprimentá-los pela grandeza com que souberam da continuidade toda esse patrimônio cultural histórico não só de Ribeirão Preto como São Paulo e do Brasil a faculdade de medicina de Ribeirão Preto tem contribuições científicas realmente caráter internacional que nós temos que preservar e está bem preservada na figura de todos vocês e eu quero estender um agradecimento especial a minha esposa Clélia que tem sempre me acompanhado em todos os momentos e como disse Sarenho um feliz ano novo e a tristeza para lá obrigado Tony pelas tuas palavras vou chamar a professora Isis que é teu Hulk para fazer homenagem ao professor Francisco Juarez professor Juarez é com grande alegria é uma honra para nós entregarmos ao senhor esta homenagem por todo o seu período de dedicação ao nosso departamento ao ensino e a pesquisa e nós desejamos então um sucesso e continuação de muitas felicidades e um ano muito feliz também que se aproxima a época do Natal um feliz Natal também um ano novo feliz o departamento se orgulha de ter tido o senhor com a gente e quer que o senhor continue conosco ensinando e estar e que a gente possa sempre usufruir da sua companhia agradável com seus ensinamentos e a sua simpatia muito obrigado professor departamento orgulhosamente o meu agradecimento é um pouco diferente porque eu não fui criado na casa eu sou da UFMG e há 15 anos eu vim pra cá e fui muito bem recebido e eu acho que eu tenho recebi muito mais do que eu dei pelo menos essa é a sensação que eu tenho mas foi uma época foi importantíssima na minha vida e todos vocês que participaram comigo eu agradeço a todos principalmente a doutora Isis e os colegas do departamento muito agradecido eu convido agora o professor Luiz Ernesto Almeida Troncão para fazer homenagem para os professores Roberto Paceto Falcão Lourenço Galho Júnior e Hélio Vanucci e Hélio Vanucci e Hélio Vanucci e Hélio Vanucci